Olá, texas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo da Netflix. E antes de contar para vocês o que chega nesse mesmo catálogo da Netflix, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. Eu também peço a ajuda de vocês para que sigam a nossa página lá no Instagram, que é arroba guiadefinitivo. Assim, vocês também vão ajudar com o nosso crescimento lá no Instagram. Só lembrando que essa listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. 1º de fevereiro estreia Karate Kid. Ao se mudar para Beijing na China com sua mãe, Dre precisa enfrentar um bule na escola e procura um mestre em artes marciais. Adaptação do clássico de 1984. E texas alienígenas, essas foram as estréias Netflix do dia. Comentei aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho